Não deve estar aqui agora a Ioro, meus amigos, vamos ver aqui como que é a Ioro, cara, quero ver o gosto normal da Ioro, né, mano, deixa eu ver aqui nesse NPC, ó, gosto normal da Ioro, mano, tira aqui um daninho bacana, mas o que tira dá no mesmo é esse Z, meu parceiro, olha isso, mano, mano, não tem nem condição disso, tá ligado, se liga, mano, os NPCs vêm pra cá, eu posso, sei lá, chegar aqui no meio, sair juntando todo mundo, juntar todos, fazer isso aqui, ó, braau, meu parceiro, mano, mata geral, tá ligado, cara, a Ioro tá compensando demais, mano. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, a gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar, e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos, além do Robux, e também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupinho no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes, pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro, então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar, inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal, enfim, é isso, fiquem com o vídeo. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje, meu parceiro, estamos aqui no Pirate Memory, meus amigos, um jogo que eu acabei encontrando aqui pelo Roblox. Pra ser mais exato, cara, me mandaram lá pelo Discord, mano, um dos criadores, se não o criador do jogo, mano, me mandou lá pelo Discord, pra me tá fazendo um videozão desse jogo daqui brabo pra vocês, tá ligado, cara? Então, antes de mais nada, meu parceiro, deixa o like e se inscreve no canal, meu doutor, e lembrando, o link do jogo vai tá aí no comentário fixado, pra quem quiser tá jogando, tá ligado, cara? Inclusive, meus amigos, os criadores do jogo aqui são basicamente gringos, tá ligado, cara? Ou seja, meus amigos, eu tô tendo que me virar aqui, basicamente, mano, pra poder falar aqui com a galera, tá ligado, cara? Vamos ver aqui, meus amigos. Eu falei aqui, mano, pra ele me dropar aqui, né? Eu falei não, né? Eu perguntei se ele poderia me dropar aqui em ouro, meus amigos, e ele falou que sim, tá ligado? Então, mano, enfim, meus amigos, bora que bora testar esse joguinho, tá ligado, cara? Eu entrei aqui no jogo, mano, e aparentemente eu apareço aqui nessa praia, tá ligado, cara? E, mano, eu pedi uma fruta também, e ele falou pra dar reset, vamos ver aqui. Acho que se eu der reset, eu vou ficar com a fruta, talvez? Seria isso, mano? É isso mesmo, cara. Ele me dropou aqui, basicamente, um ice, meus amigos, pra gente testar, tá ligado, cara? Ele me deu aqui a ice, e também deu aqui pra gente a ioro, tá ligado, mano? Pra gente testar aqui, pra ver como é que tá aqui os ataques e tudo mais, tá ligado, meus amigos? Yes, mano, bora que bora, meu parceiro. Mano, vamos começar, meus amigos. A gente começa aqui, basicamente, nesse lugar daqui, tá ligado? Daí aqui tem o bot spawner, cara, que no caso seria aqui o carinha que spawna o bot, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, aparentemente ainda tá um pouco bugado. Deixa eu ver se é isso mesmo, cara. Ele parece que spawna um bot em cima do outro aqui ainda, tá ligado, cara? Como o jogo tá bem no começo mesmo, meus amigos, é bem normal a gente ver esses buggezinhos aqui, tá ligado, cara? Mas, resumidamente, esse daqui é o único bot do jogo por enquanto, tá ligado, cara? Esse partinho daqui, bem da hora, mano. Também temos aqui, basicamente, o spawn point, cara. No caso, nessa setinha daqui, tá ligado? E temos aqui o Mr. Help, cara. Seria tipo, o senhor ajuda, cara. Hello, você já vem me da Operate Memory. Não, 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 não. Pincel até de conta de Endgame. Ok, ok. Update alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Mano, só vou dar um yes aqui. Não sei nem o que ele falou, tá ligado? Mas, beleza, mano. Enfim, eu não sei como é que corre aqui ainda, cara. Eu realmente não sei. Ah, tá, é no Contra. Perfeito, mano. A gente aperta o Contra e automaticamente começa a correr aqui, mano. Ok, então, meus amigos. Temos aqui, basicamente, o Vendedor de Fruta, tá ligado, cara? O Devil Fruit Gacha, que no caso seria aqui o Vendedor de Fruta, que meio que você roleta a fruta, tá ligado? Daí aqui tem a Fruta Comum, a Épica e a Legendary, tá ligado, cara? 90% de chance, 10% e 1%, meus amigos. E também tem aqui o NPC pra resetar status, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É 150 mil de belly pra poder resetar os status, cara. Também temos aqui o Katana Sealer, tá ligado? Deixa eu ver aqui quanto é que custa. Mano, custa aqui 5 mil pra gente comprar aqui uma Katana, tá ligado? Também temos aqui o Devil Fruit Gacha pra gerar, que eu não vi, tá ligado? É 750 mil belly, cara. Ok, meus amigos. Também temos aqui o nosso sisteminha aqui de status, tá ligado, cara? Também já comecei com, sei lá, 1k de money. Por algum motivo, né, cara? Não sei se foi ele que me droppou, não, mano. Só sei que a gente começou aqui com 1k de money, tá ligado, cara? Temos aqui uns touch points de hoje pra poder colocar em alguma coisa. Cara, eu acho que é isso, né, mano? Ou não? Faço a menor ideia, cara. Mas beleza, então. Vamos vir aqui nas configurações, meus amigos. Aqui nas configurações a gente tem aqui basicamente a musiquinha. Que por incrível que pareça eu vou tirar, né, porque meio que... Mano, a musiquinha é do One Piece, tá ligado? Então acaba que, pra quem grava, acaba atrapalhando um pouco, tá ligado? Mas tipo assim, não tem problema não, tá ligado? É só vir aqui onde a gente faz a musiquinha e bonitão, tá ligado? Já não dá nenhum problema pra gente, mano. Perfeito, cara. Aqui temos nossa querida Yoro, meus amigos. Eu vou clicar aqui na Yoro, tá ligado? Porque eu quero testar ela daqui a pouquinho, mano. Pegamos aqui basicamente a Yoro, que fica aqui no nosso inventário. E tá aqui a animaçãozinha da Yoro, meus amigos. Ainda não tá tipo 100% não, tá ligado? Ele não tá colocando a Yoro nas costas. Mas querendo lá, mano, esse Yoro tá bonito, hein, cara? Essa ourinha aqui, mano, tá bem bonita, tá bem modelada, cara. Bonitinha, mano. Temos aqui dois ataques dela, cara. O Wild Slash e o Sky Slasher, tá ligado, cara? Da hora, mano. A gente pode vir aqui. E eu acho que é pra mim pegar a quest nesse carinha daqui, né, mano? Hum, acho que é isso mesmo, cara. Olha como fica pra pegar a quest, cara. Da hora, mano. É bem parecido, tipo, com o jogo de Jojo, tá ligado, cara? Tipo, sei lá, com o Eurobizade Adventure, mano. Beleza, então, cara. Ali a gente pega uma quest e aqui eu acho que a gente pega outra quest, tá ligado? Eu acho que as quests ainda não tem... Ah, tem níveis sim, cara. Então essa daqui é a nível 1 e essa outra dali já é a nível 15. Perfeito, mano. A gente vem aqui e derrota basicamente os Banks. Pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente, meus amigos, eles começam a me seguir aqui conforme eu vou chegando perto deles, tá ligado? Isso daqui é muito bom pra farmar, meus amigos. Mas beleza, então, cara. Agora, meus amigos, a gente vai testar aqui a nossa querida Ice, tá ligado, cara? Vamos começar aqui com um V da Ice pra ver como é que é, cara. Deixa eu ver o que é a taxão do V. Meu amigo do céu, calma lá, mano. Acho que isso daqui foi de muito perto, cara. Calma lá que é um negócio que tá meio insano, meu parceiro. Calma lá. Inclusive a gente tem um Dash aqui, tá, mano? Tem um Ice Rain, cara. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, mano. Ice Rain. Mano, não tô conseguindo ver direito, cara. Tem muito NPC me seguindo. Cara, eu vou pegar esse ouro, mano. E vou dar um escortizão aqui nele. VRAW, meu parceiro. O bagulho é esse mesmo, tá ligado? Já tô aqui nível 6, tá ligado, mano? Calma lá, meus amigos. Calma lá, calma lá, mano. A gente tem que testar aqui a Ice. Tipo, sei lá, mano. Por aqui, tá ligado? Vou tacar aqui, sei lá, o ataquezinho do Z. Ice Age. Deixa eu ver como é que é. Ó, aparentemente Ice Age. A gente dá um ataquezinho daqui. E, mano, parece que tá dando... Opa, calma lá. Mano, tu vai vir mesmo? Vai vir mesmo? Toma, toma então. Aham, meu parceiro. Mas é poderoso, mano. Tô achando o quê? Ó, tem um Ice Age aqui, meus amigos. Que, basicamente, a gente dá meio que um chute no chão. E, mano, a gente faz aqui o Ice Age, tá ligado? Só que eu acho que tá com muita partícula esse ataquezinho daqui, né, mano? Por isso que tá dando umas lagadas aqui, tá ligado? Mas não tem problema não, cara. Vamos vir aqui, então. Ice Ray, tá ligado? Ó, Ice Ray. Ó, o Ice Ray já não tá travando não, mano. O Ice Ray é como se fosse uns bagulhos de gelo que vai reto, tá ligado? O Ice Ray eu achei da hora, mano. Agora o Ice Age tá dando umas pequenas travadas, mano. Mas tá de boa, cara. Temos aqui também o Ice Ray. Deixa eu ver como é que é esse. O Ice Ray é tipo uma chuva. Ah, isso mesmo, cara. É como se fosse aqui uma chuva, meus amigos. De tipo Luminas de gelo, tá ligado? Uma paradinha assim, mano. Beleza, então. É como se eu instalar aqui kits, né? Pra falar a real, mano. E, cara, durou um tempo, hein, mano? Meu parceiro. Não acaba mais, não, mano? Isso é que eu sei pra sempre, cara. Mas eu sei pra sempre pra me dar umas coisas melhores do jogo, né, mano? Porque, cara, olha isso aqui. Ah, tá. Parou. Mas, mano, esse ataquezinho daqui tá muito brabo, tá ligado? Cara, demora muito, mais ou menos. Inclusive, tá aqui o dono do jogo, tá ligado? Perfeito. Vamos ver, então. A gente tem um Ice Feasant, eu acho, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ó, a gente dá um, tipo, um ataque com a mão e faz aqui alguma parada. Será que eu consigo tacar lá longe, mano? Eu desconheço, tá ligado? Eu acho bem, bem improvável. Mas pode ser que pegue, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Ice, sei lá do que. Ó, não, não dá pra tacar lá, cara. Será que o Ice Rain dá, mano? Se der, é brabo, tá ligado? E não é que dá, mano. Eu consigo tacar o Ice Rain de muito longe, tá ligado, mano? Mas perfeito, cara. Essa daqui é basicamente a fruta da Ice aqui, tá ligado? Mais amigos. Essa fruta tá bem bonitinha. Bem da hora mesmo, tá ligado, cara? Vamos destacar aqui agora a Ioro, meus amigos. Vamos ver aqui como que é a Ioro, cara. Quero ver o posto normal da Ioro, né, mano? Deixa eu ver aqui nesse NPC. Ó, posto normal da Ioro, mano. Tira aqui um daninho bacana. Mas o que tira dano mesmo é esse Z, meu parceiro. Olha isso, mano. Mano, não tem nem condição disso, tá ligado? Se liga, mano. Os NPCs vêm pra cá. Eu posso, sei lá, chegar aqui no meio. Sair juntando todo mundo. Juntar todos. Fazer isso aqui, ó. Real, meu parceiro, mano. Mata geral, tá ligado, cara? A Ioro tá compensando demais, mano. Inclusive, pra quem quiser saber aqui, a Ioro custa aqui, meus amigos, 499 Robux, tá ligado? Mas a gente meio que acabou ganhando ela, né, mano? Pra fazer o teste então aqui. Então, né, fazer o teste então pra gente, mano. Inclusive, esse é o primeiro jogo que eu tenho em ouro, tá ligado? Mas, mano, por isso daqui já valeu o vídeo, tá ligado? O primeiro jogo que eu consigo aqui é um em ouro, mano. Mas, beleza. Temos aqui também o Sky Slasher, tá ligado? Deixa eu ver aqui como funciona esse Sky Slasher, cara. Ó, mano, aparentemente é um super forte aqui, mano. Vai longe demais, meu parceiro. O que é isso, mano? Se liga, eu toco daqui, ó. Vral. Segura nóis, meu parceiro. Vral. Isso aqui, mano. Ih, não pegou muito bem não, cara. Não pegou muito bem porque eles estavam muito perto de mim, mano. Acabei morrendo, tá ligado? Mas não tem problema não, cara. Tamo aqui bem. Tamo com as coisinhas daqui da hora. Beleza, mano. Eu vou calar de novo, cara. Eu quero tacar esse taque, tipo, sei lá, daqui, tá ligado? Será que pega ali, mano? Eu acho que pega, hein, cara. Eu realmente acho que pega, meus amigos. Deixa eu ver aqui o tipo daqui. E vral, meu parceiro. Será que pega? Hum, ele deu uma subida, cara. Ele deu uma subidinha. Será que eu tenho que tacar, tipo, no chão, mano? Vamos ver aqui, tipo assim. Aí ele vai. Ó, ó. Deixa eu ver. Não. Então ele meio que vai na direção que eu ataco, né, cara? Da hora isso daqui, mano. Porque daí tu consegue arremessar o ataque, tipo, pro céu, tá ligado? Vai ter um inimigo no céu, tipo, dando guepo, alguma coisa a ver com isso, tá ligado? Mas, claro, tem guepo aqui no jogo já. Ó, já tem um guepo, mano. Deixa eu ver aqui quanto que tá o guepo, mano. O guepo a gente consegue pular várias, hein, mano. Ó, isso aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que é tipo cinco, tá ligado? A gente consegue pular cinco vezes aqui pela paradinha do guepo, tá ligado, cara? Tipo, os caras ainda tão no jogo. Os caras ainda tão no jogo, mano. Ótimo, meus amigos. Porque daí, mano, a gente vai pra outra ilha, meu parceiro. Vamos ver aqui como que tá aqui as ilhas, tá ligado, mano? Vamos dar uma olhadinha por aqui. Ó, a gente tem essa super ilha aqui na direita. Que eu não sei muito bem o que é isso aqui, não, cara. Na verdade, isso não é uma ilha, não, né, cara? É só umas pedras aqui mesmo, tá ligado, mano? Aparentemente, é umas pedrinhas. Da hora. E aqui na frente, isso aqui é o quê, mano? Ah, isso aqui é uma ilha, com certeza, né? Acho que aquele é Skype, né, mano? Provavelmente, deva ser Skype, meus amigos. Vamos dar uma olhadinha ali, mano. E daí a gente vai pra Skype, ia ver se tem, tipo, voz do Enel, tá ligado? Porque geralmente em Skype, sempre tem voz do Enel, né, mano? Eu não consigo voar, tá ligado? Mano, é, é, é. Eu não sei se eu ver ele vem pra cá, não. Porque eu não consigo voar, tá ligado? Ó, aparentemente aqui não tem nada, cara. Talvez seja pra gente subir lá em cima. Mas eu não consigo voar, né? Então, cumprir um pouco minha vida. Por exemplo, cara, eu consigo andar na água? Não, eu não consigo andar na água ainda, mano. Não colocaram essa paradinha ainda, tá ligado? Deixa eu ver se colocaram ou não. Não, não colocaram, cara. E também não tira vida minha ainda na água, pelo que eu tô vendo, tá ligado, cara? Igual eu falei pra vocês, meus amigos. O jogo tá bem no comecinho mesmo, tá ligado, cara? Mas, mano, o jogo tá bem bonitinho, cara. Mano, mandem dicas aí, meus amigos, do jogo, mano. Que eu posso tá repassando pros caras, tá ligado, cara? Tipo, muda um ataquezinho, adiciona um ataque, adiciona tal coisa no jogo. Eu posso tá mandando pros caras, tá ligado, mano? Eles podem pensar e adicionar essas paradas no jogo, né, mano? Já que a própria comunidade vai tá pedindo, tá ligado, cara? Mano, é muito importante que vocês peçam coisas, tá ligado? Pra cada vez mais melhorar esse joguinho daqui, tá ligado, mano? Esse daqui foi o primeiro jogo que, tipo, sei lá, o cara chegou lá e falou, mano, graças a Deus tá aqui pra mim, tá ligado, mano? Eu achei isso muito brabo, tá ligado? Eu achei isso muito brabo, mano. Consegui uma em ouro, ganhando uma ice, tá ligado, cara? Muito brabo, mano. Inclusive tem um carinha aqui em cima, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui nele rapidão, cara. Eu ia pegar outra fruta aqui, meus amigos. Só que eu acho que já tá bom, né, mano? A gente testou aqui a icezinha bonitinha, tá ligado, cara? De resto, mano, eu vou deixar pra vocês mesmos descobrirem as frutas, mano. Eu não sei se a icez é a melhor fruta do jogo, não. Só sei que, mano, eu morri, cara. Só sei que a gente tá bem poderoso aqui, querendo ou não, tá ligado, cara? Que você tem um boss ali. Ah, tá, esse daqui é um boss, né, mano? O bandit leader, cara. Mano, eu vou chegar aqui na frente só pra ver se consigo derrotar ele, tá ligado? Vamos dar uns pulinhos aqui, ó. Vem aqui. E toma, eu usei da ioro, meu parceiro. Mano, esse ouro é muito quebrado, cara. Esse ouro é muito quebrado, mais ou menos. O que que aconteceu de pegar a ioro ali pro Robux, mano? Pega, tá ligado? Porque vai dar um apoio no jogo, mano. Vai dar uma moralzinha pro jogo. E também, mano, porque ela é muito boa, tá ligado? Mas, enfim, meu doutor, deixa o like e se inscreve no canal. Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. E lembrando, mano, onde que teu jogo vai tá aí no comentário fixado? Pra quem quiser tá testando, tá ligado, mano? Então, é isso, meu doutor. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falows e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho